São 11 horas e 22 minutinhos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, presta atenção nesse recado que eu tenho para dar para você. O Avancar é um cartão de antecipação salarial, com ele você antecipa todos os meses 20% do seu salário. Sabe o que é isso? Todos os meses, mesmo que você esteja naquele mês assim bem aperreado, acabou o dinheiro, está acabando o mês, o pagamento não caiu, usa o seu Avancar. É uma rede enorme, credenciada, que já aceita o cartão Avancar. Aceita em posto de gasolina, farmácia, em supermercados, aquele mercadinho lá na sua esquina e também em salões de beleza. Olha só que show de bola! É, não estou brincando não, aceita também em salão de beleza porque eu fui lá conferir. Olha aí! Adorei, Hans! Ficou ótimo! Sabia que para ficar mais bonito e melhorar o visual, você também pode contar com o Avancar no seu dia a dia? São diversas redes credenciadas que já aceitam o Avancar, até em salão de beleza. O Avancar é um cartão de antecipação salarial exclusivo para funcionários públicos e colaboradores de empresas privadas. E o melhor, você não paga juros. São 20% de salário antecipados todos os meses. Na hora de pagar, pague com o Avancar. Com ele você só tem a ganhar. E você que é funcionário público da Secretaria de Saúde, está se perguntando, cadê meu Avancar? A gente noticiou aqui durante toda a semana, diversos pontos em que o Avancar está sendo entregues. E hoje o Avancar vai ser entregue na maternidade Balbina Mestrinho. Vem aqui comigo, Leire. Essa é a Leire, linda, 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 linda. Lembra daquela música? Leire, Leire. Chega mais um pouquinho aqui. Vai estar lá na maternidade Balbina Mestrinho, né Leire? Fazendo a entrega para os funcionários da Balbina. Então olha só, você que é funcionário da Balbina Mestrinho, da maternidade Balbina Mestrinho, que fica ali na cachoeirinha, não é isso? Que fica na cachoeirinha. Fica atento aí, porque hoje vai ter entrega de Avancar. Então o que você faz? Olha para cá, Leire. Dá um sorriso bem bonito. Isso. Passou na maternidade Balbina Mestrinho. Viu esses cabelos loiros, esfuassantes? Encosta nela e pega o teu cartão, porque ela vai estar distribuindo o cartão Avancar lá na maternidade Balbina Mestrinho. Obrigada, viu Leire? Então você sabe, olha, agora a Leire vem mais um pouquinho. Isso, pronto. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade sabe que Avancar com ele, você só tem a ganhar. Vai lá atrás da Leire, viu? Que a Leire está com todos os cartões. Olha só, minha gente. Uma operação, a gente vai mudar de assunto agora e vai começar a falar sobre produtos. Uma operação atuou no centro de Manaus para vender aí, para poder fiscalizar produtos sem certificação. Foram pelo menos três órgãos. Secretaria de Segurança Pública para garantir a atuação da Cefaz e do Inmetro. Todos os produtos que estavam sem a certificação, que é obrigatório para poder colocar em venda, para poder colocar para o consumidor, foram recolhidos. E é o que a gente acompanha agora na tela. Foi uma ação conjunta das Secretarias de Segurança Pública, da Fazenda e Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas. Só pela manhã, cinco lojas foram notificadas. O prazo para a defesa é de dez dias e a multa pode chegar a cinco milhões de reais. A operação Produtos Seguros está na segunda fase. Inicialmente, foram apreendidos mais de cinco mil produtos, como brinquedos, eletrônicos e materiais escolares. Todos eles não tinham a certificação do Inmetro. Além de impedir a venda de produto ilegal, a ideia também é evitar a sonegação fiscal. A gente está fazendo uma verificação em todo o escopo, desde a questão de estoque de material irregular, nota fiscal. E aí o IPEM entra justamente nessa ação para visualizar os produtos que estão sendo comercializados, que têm, obrigatoriamente, passar pelo CRIB de certificação do Inmetro. Nas ruas do centro de Manaus, ainda é possível encontrar quem compre mercadorias ilegais. Mas também há quem recuse e tem motivo. Elas apresentam com facilidade algum tipo de defeito. Na primeira fiscalização, cerca de 22 mil mercadorias clandestinas foram apreendidas. Outras operações devem ser realizadas nos próximos dias. Olha só, gente, isso aqui é importante, sabe por quê? Desde o advento do Código de Defesa do Consumidor, nenhum produto pode circular sem as certificações dos órgãos que garantam que aquele produto é um produto seguro. É por isso que o Inmetro, junto com a Secretaria de Fazenda, eles estão fazendo essa fiscalização, fizeram essa fiscalização ontem. Sabe por quê? Porque se o produto não tem certificação, a probabilidade dele ter sido vendido clandestinamente é enorme. E venda clandestina não recolhe impostos. Se não recolher impostos, como é que o Estado, como é que o Brasil, como é que a Federação, como é que Manaus vai sobreviver? Nós sobrevivemos a partir de impostos. E a gente aqui não está entrando na discussão de que fulano desvia dinheiro de imposto, fulano desvia dinheiro de verba pública. A gente está entrando aqui na discussão de que o produto tem que ser seguro para o consumidor. Esse é o problema. Várias raquetes, sabe aquela raquete que a gente mata mosquito, que é vendida no sinal? Essa raquete pode ter um curto-circuito no primeiro carregamento dela. E aí, você coloca lá para carregar, explode, sei lá o que acontece. Se você não estiver em casa, pode até tocar fogo na casa. Então, a gente traz aí essa segurança e esse trabalho dos órgãos públicos justamente para isso. Para garantir que o produto que vá para o mercado e que vá para dentro das nossas casas, para garantir que esse produto seja seguro para o consumo. É por isso que o Inmetro e a Secretaria de Fazenda estão indo, aí foi, a vários estabelecimentos comerciais. Ninguém está perseguindo ninguém. A gente não está aqui querendo atrapalhar a vida de quem é comerciante e está trabalhando para ganhar seu dinheiro, não. A gente está querendo garantir, a gente não, os órgãos públicos estão garantindo a segurança do consumidor. São 11 horas e 28 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos trazer informação do interior. Presos ligados à Família do Norte fizeram uma rebelião na delegacia de Barreirinha. Um deles vai ser transferido aqui para a capital. Dá uma olhada. Com gritos à facção criminosa Família do Norte é o narcotraficante João Branco, Os presos Carlos Sedney Coelho da Cruz, 25 anos, Rodão Manuel Silva dos Santos, 30 anos e Kelvin Trindade Reis, 19, iniciaram ontem uma rebelião na delegacia de polícia em Barreirinha, no Baixo Amazonas. Aqui é FDN, é comando decapitado. Então esses trens que estavam alcoolizados, visivelmente alcoolizados inclusive, que foi filmado, eu resolvi de imediato entrar em contato com o pessoal aqui de Parintins, onde há uma segurança maior, para que os mesmos fossem trazidos para cá. A rebelião dentro da carceragem da delegacia de Barreirinha foi controlada às 18 horas, quando a polícia militar invadiu o local e isolou os três detentos que lideravam o movimento. O preso Carlos Sedney Coelho da Cruz, o Carlão, condenado por tentativa de homicídio, um dos mais perigosos, já está com a sua transferência para Manaus autorizada pela justiça. Ele deverá seguir para a capital amanhã e irá para a cadeia pública. Já Rodão e Kelvin voltarão ainda hoje para a cidade de Barreirinha. Isso tem que separar quem está causando problema. Se tem um trio que está causando dificuldade, está tirando ali o sossego do pessoal que está querendo trabalhar, tem que separar mesmo. Tira de lá e manda para cá, para a capital. Acontece que essa discussão toda reside no impasse daquela obrigatoriedade que o preso tem que cumprir a pena próximo à família. Próximo à família se ele estiver dentro dos conformes. Se estiver se rebelando, como aconteceu aqui, se estiver causando tumulto e atrapalhando o trabalho das autoridades, da polícia civil, tanto a polícia civil quanto a polícia militar, ele tem que ser transferido mesmo. E é isso que vai acontecer e não é para menos. Deu motivo, vai ser transferido. São 11 horas e 30 minutinhos, a gente sai lá do interior, sai lá de Barreirinha, para o Tadeu de Souza, e volta aqui para a capital, onde a gente vai trazer informações do Fred. Eu já sei que o Fred está na zona leste da cidade. Fred está na zona leste e o Fred vai trazer informações para a gente sobre o TRE. Está acabando o tempo, né, Fred? Está acabando o prazo aí para fazer o recadastramento biométrico. Bom dia, Fred. Pois é, Marcelo Asmarra. Muito bom dia a você, bom dia a todos que estão assistindo o programa agora. Nós estamos aqui neste posto do TRE, que fica localizado no SESI, Clube do Trabalhador, onde existem aqui pelo menos 32 guichês, onde as pessoas estão sendo atendidas para fazer a biometria, ou seja, o recadastro biométrico, né? Esse processo começou desde 2014. Por enquanto, aqui na capital, um milhão de pessoas, um pouco mais disso, já foram atendidas aí, por conta da biometria, já fizeram ali o recadastro biométrico. Ao todo, dos 62 municípios do estado do Amazonas, 10 municípios já passaram por esse recadastro, né? Os últimos que estão... O último que está passando é Manaus, que já foi mais de um milhão, Altazos já terminou e Careiro também está terminando. Os demais municípios só farão recadastro biométrico depois aí de 2017. Depois que passar essas eleições, aí sim, esses municípios entrarão. Mas a gente quer mostrar que ainda faltam mais de... quase 200 mil pessoas para fazer o recadastro biométrico. Algumas pessoas têm reclamado, que têm tido alguma dificuldade aí na hora de fazer o agendamento, que é feito pelo site, para que você depois possa vir a um posto do TRE. E aí a gente vai esclarecer essa situação. Já adiantando alguma coisa, são 45 mil agendamentos a cada terça-feira, né? Esses agendamentos, eles são feitos às terça-feiras a partir de 8 horas da noite. E aí, quando chega no agendamento, 45 mil e um trava. Não consegue fazer. Talvez isso esteja acontecendo com algumas pessoas. Nós também temos alguns outros assuntos aqui que nós vamos esclarecer, porque tem muita gente que tem confundido aí aquela questão do voto facultativo. A partir dos 70 anos, o voto não é obrigatório. Mas tem muita gente que recebe o benefício do INSS e de alguma forma teve uma informação errada de que se não fizer o recadastro biométrico, vai perder o benefício do INSS. Isso tem trazido muita gente para cá desnecessariamente. Só vem para cá as pessoas de 70 anos em diante aquelas que, de fato, querem votar nas próximas eleições. Se isso não for o desejo delas, não precisa vir, né? Agora, as outras sim, quando o voto é obrigatório, todo mundo precisa passar por esse recadastro biométrico sob pena de não conseguir fazer esse recadastro, de não conseguir votar. E aí, se não conseguir, vai ficar em dívida com a justiça eleitoral, não pode fazer concurso público, não pode tirar passaporte, não pode fazer uma série de coisas, inclusive, que a gente vai ressaltar isso também durante aqui esse ao vivo. Nós vamos mostrar aqui o seguinte, esse posto que fica aqui na zona leste de Manaus, como você bem já disse, Márcia, tem sido bastante procurado pelas pessoas, né? Os atendimentos nos 11 postos do TRI aqui em Manaus têm sido cerca de 8 mil atendimentos por dia. No entanto, isso deve aumentar. Nós vamos explicar o motivo daqui a pouquinho. Vou pedir aqui para o repórter cinematográfico, Ando Tavares, me acompanhar. Como eu já disse aqui, são 32 guichês que estão sendo feitos atendimentos. Vale ressaltar o seguinte, desde que começou esse processo do recadastro biométrico, lá em 2014, cerca de 500 pessoas aí, né, foram acrescidas para trabalhar nesse recadastro. São estagiários e também outros servidores públicos que foram remanejados de outros órgãos para o TRE. Mas daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, como que está esse processo, as dificuldades que você está tendo. vamos tentar esclarecer aqui daqui a pouquinho para a gente tentar fechar aí esse número que o TRE pretende, um pouco mais de 1 milhão e 200 mil pessoas só aqui da capital. Antes, você que está acompanhando o programa agora, vai ficar com uma dica da Márcia Lasmar e daqui a pouco eu volto mais uma vez direto da Zona Leste de Manaus. Clotrimix Creme, o tratamento mais eficaz contra as bicoses de pele, apresenta Clotrimix Esmalte. Clotrimix Esmalte, a solução mais rápida e eficaz para o tratamento das micoses nas unhas causadas por fungos. Clotrimix Esmalte possui nanotecnologia, por isso age mais rápido e mais profundo, penetrando nas unhas e matando os fungos causadores das micoses em até 40 dias. Para tratar as micoses nas unhas de forma econômica, rápida e eficaz, Clotrimix Esmalte. Agora, para tratar manchas na pele, pano branco, frieiras e outras micoses de pele em poucas semanas, a solução é Clotrimix Creme. Clotrimix, o fim das micoses. Mas atenção, ao chegar à farmácia, peça Clotrimix. Só Clotrimix é produzido com as melhores substâncias e dentro dos mais rígidos padrões de qualidade. A linha Clotrimix está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais das drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troque de farmácia, mas não troque de produto. São 11 horas e 35 minutinhos, e a gente está recebendo aqui os colaboradores do abrigo Monte Salém, que são aí pessoas maravilhosas que estão fazendo caridade, né? É a Paula e o Felipe. Bom dia, tudo bem, Felipe? Tudo bom. Vai ter uma feijoada beneficente no dia 6 de março, agora, dia 6, né? Como é que vai ser essa feijoada? Então, a feijoada está acontecendo no dia 6 de março, no domingo. Nós estamos com pontos de venda nas escolas de inglês, CCA, Vira Alves e Parque 10 também. A feijoada tem um valor de R$ 50,00. Toda a renda vai ser revestida para o abrigo Monte Salém. O abrigo Monte Salém fica ali na... no Tarumã, próximo da Vivenda Verde. Quem quiser visitar o abrigo pode estar ligando para o abrigo, pode estar marcando para ir visitar. Os telefones que estão aí embaixo também, né? Isso. São os nossos telefones de contato. Quem tiver alguma dúvida sobre valor, pontos de venda, temos CCA, Vira Alves e Parque 10. Temos também no Moai Restor Bar, que é o local onde vai acontecer a feijoada no domingo. O que fica onde o Moai Restor Bar? O Moai Restor Bar fica ali na Avenida do Turismo... Na Avenida do Turismo, número 5625. Isso. Agora a Paula, que está falando aqui, vai explicar para a gente o que é o Monte Salém. Paula, para quem não conhece, é um local de abrigo de crianças em situação de risco, né? Isso. E a gente está fazendo essa feijoada exatamente para agariar fundos, para ajudar essas crianças, né? Que elas precisam realmente. É um lugar que faz um trabalho muito lindo com todas essas crianças. e a gente busca, na verdade, com essa feijoada, arrecadar esses fundos para ajudar, porque precisa, né? O que eles fazem lá? Então, só esse atendimento? Como é que é, Felipe? Bom, lá é um abrigo de crianças, né? Para quem não conhece, lá são recebidas as crianças que sofrem abuso sexual, também são abandonadas, violência doméstica, e lá eles estão recebendo. Agora, eles estão com aproximadamente 15 crianças, tem dois recém-nascidos lá, é um abrigo que realmente precisa muito, eles são jovens e estudam lá também, lá tem a parte de escola. Também tem adolescentes lá na abrigo? Sim, 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 sim. Tem crianças de 13, 14, 16 anos e eles são realmente muito necessitados, né? O abrigo vive de doação, então, o quanto nós pudermos ajudar, será bem-vindo. E quem quiser também estar adquirindo a camisa, pode procurar a WM T-shirts, que fica ali na avenida do próximo ao Veneza, na Perimetral. Passando o restaurante Najwa. Isso, bem do lado de um do Najwa. Entrou lá, pode estar adquirindo também, é um ponto de venda, tá? E adquire a camisa, adquire o ingresso e vamos comparecendo a feijoada agora no domingo. Vamos ajudar, porque o abrigo Monte Salém precisa e vive de doação e cuida das crianças, que os pais não tiveram a responsabilidade de cuidar. Isso é que é importante. Telefone para contato, Felipe? Bom, vocês podem estar entrando tanto via telefone de contato quanto WhatsApp também, no 9400 9075 e no 996075 962. Ok, muito obrigada, Paula. Obrigada, Felipe. Espero que pôr o meu feijoada, viu? Muito obrigado. E lembrando que também no dia, para quem quiser comprar no local, não tem problema, vai ter também, né, Paula? A gente também vai ter com as fadas. Pode, fica à vontade. A gente vai ter algumas atrações, o Zezinho Correia doou o cachê dele e também em prol das crianças. A gente também tem um grupo sambaiô que vai ter um samba. Então vai ser, além de você estar ajudando as crianças, ainda vai no lugar que você vai se divertir. Vai ser bom, comida maravilhosa, local ótimo, diversão e ainda vamos fazer o bem. Feijoada. Fala com a comida uma hora dessa, 11 horas e 39 minutos, não me fale com a comida uma dessa. Ainda mais para o Ivan, que está de dieta, meu Deus. A última refeição que ele fez foi ontem, meio dia. Ele está sem comer nada até agora. Feijoada, amigos do Abrigo Monte Salém, está aí, você que quer participar, não pode deixar de comparecer. Obrigada, Paula. Obrigada, Felipe. Tomara que dê muita gente lá, viu? São 11 horas e 40 minutos, ainda nesta edição do programa da comunidade, para o Ivan, para a tristeza do Ivan, meu Deus, porque não vai poder comer nenhum pedaço. Fim de semana está recheado de comida, além da feijoada que vai ter lá do Abrigo Monte Salém, que também vai ter festival de hambúrguer. Meu Deus. 19 e... Ei, isso aqui está errado, hein? Agora, é 5 e 6 de março. Não é 19 e 15 de dezembro, não. É 5 e 6 de março, lá no estacionamento da Ponta Negra. Já tem gente com hambúrguer, aqui no estúdio da TV em Tempo. Só que o Ivan não vai comer. Quem vai comer vai ser o Carlinho. Carlinho, você deu bem, hein, Carlinho? Eu também. E o Danilo, que o Ivan está aqui escalado para comer também. Então, você que está aí do outro lado, fica sabendo aí que daqui a pouco vai ter muito hambúrguer. Estou sentindo o cheiro já aqui no estúdio. Se prepara, Ivan, não vai sobrar nada para ti. Enquanto isso, a Ângela Rodrigues vai cantar mais. A gente vai com um rápido intervalo, já já a gente está de volta. Ângela Rodrigues, a sensação do Arrocha. Não tenho vergonha de dizer que sou maluca por você É, eu sou maluca, deixo o mundo perceber Não, não sou daquela que disfarça, que esconde o que sente É, o nosso amor é verdadeiro, é transparente E quando eu te ligo pra saber onde você está Eu não quero ser sua dona nem te incomodar É que mesmo na distância eu quero estar presente Desculpa se eu estou te incomodando com esse meu ciúme É que quando estou amando, esse é o meu costume Eu só quero proteger, cuidar do amor da gente Deixa eu cuidar, te vigiar Aonde você for, me leve com você E se você quiser me amar É só me chamar que eu chego no segundo Acredite, meu amor, por você é o maior do mundo E quando eu te ligo pra saber onde você está Eu não quero ser sua dona nem te incomodar É que mesmo na distância eu quero estar presente Desculpa se eu estou te incomodando com esse meu ciúme É que quando estou amando, esse é o meu costume Eu só quero proteger, cuidar do amor da gente Deixa eu cuidar, te vigiar Aonde você for, me leve com você E se você quiser me amar É só me chamar que eu chego no segundo Acredite, meu amor, por você é o maior do mundo